Olá amigos de Tapes e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Tapes, no bairro de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! O Eckert bateu a Nor-Sul por 7x5 na abertura da oitava rodada do Campeonato Regional de Futsal 2016. Em seguida, o Palmeiras venceu o Taises por 6x4 e o MBL goleou o Mercado Central por 4x1. Já o time da Tetenha, que jogaria contra o Nacional, eliminado do campeonato, não precisou entrar em quadra e teve os três pontos garantidos. O CFC segue líder do campeonato com 16 pontos ganhos, seguido pelo Eckert também com 16 pontos e o Arroio em terceiro lugar com 15 pontos.